E essa próxima matéria nós vamos falar de um setor que cresce cada vez mais no Brasil e principalmente aqui no nosso estado. É o setor de metal mecânica. Confira agora a Mac Show 2012. Os anúncios de novos investimentos no Espírito Santo e no Brasil, a ampliação das grandes indústrias e a implementação de novos projetos aquecem ainda mais o setor metal mecânico. Prova disso é a Mac Show, que este ano está maior ainda. O Espírito Santo está recebendo muitos investimentos. Hoje mais cedo teve aí uma empresa chinesa investindo no Espírito Santo. Agora o Mac Show, que mostra a força da metal mecânica do nosso estado. Como você explica aí tanto sucesso do Espírito Santo? Já virou uma tradição, faz parte das nossas atividades de feiras e de eventos na área econômica do estado. Apresenta o que a gente tem de bom nesse estado. Nós temos excelentes empresas nessa área da metal mecânica e estamos recebendo empresas de fora que também vêm aqui conhecer o nosso mercado, vêm fazer intercâmbio com as nossas empresas, vêm apresentar tecnologia nova para a sociedade capixá, para quem trabalha nessa atividade e promovem negócios. Aqui nós temos rodadas de negócios que são fundamentais e importantes e ter criatividade numa hora e ter capacidade de se movimentar numa hora de crise é muito importante para que a gente sobreviva. Eu tenho certeza que nós estamos preparados para atender qualquer empreendimento no estado. Nós já aprovamos isso. Nós já participamos da ampliação da Fibra, nós já participamos da ampliação da Samarco, da Vale do Rio Doce, da ArcelorMittal, de diversas outras empresas grandes. E hoje nós estamos preparados para a gente poder avançar nos estaleiros, para a gente avançar no setor automotivo. Nós estamos preparados com as nossas empresas, ou diretamente, ou em parceria com empresas de fora. Nós estamos preparados porque já avançamos, já temos experiência na área de petróleo e do gás, já montamos unidades em parceria com empresas de fora, de tratamento de gás no estado do Espírito Santo. Então o estado tem hoje uma base de empresas na área de metal mecânica que permite trabalhar em qualquer lugar do mundo. Antônio, percebe-se que este ano a feira aumentou bastante. O que se deve isso? Se deve principalmente à necessidade, à maneira que os investidores estão vendo a economia do Espírito Santo, o setor do Espírito Santo. Então nós temos vários expositores de outros estados, sete estados diferentes, e que, como você falou, a feira cresceu, cresceu sim, cresceu 20% em relação ao ano passado. Na edição de 2011, nós tivemos 150 expositores e estamos este ano com 180 expositores. E qual que é a estimativa aí de geração de negócios? Nas rodadas de negócio, que são os negócios diretos, a gente estima cerca de 40, 50 milhões. Agora, o mais importante para nós, organizadores da feira, é exatamente aumentar as parcerias das empresas capixabas com detentores de tecnologia que vão aumentar a sua produtividade e vão ter condições de gerar maiores negócios para eles mesmos. Então essa que é a nossa expectativa. O setor metal mecânico tem uma participação importante, principalmente nos grandes projetos do estado do Espírito Santo. É um setor que está se preparando, se modernizou e utiliza duas ferramentas importantes da Federação das Indústrias, que é o Prodfor, que é o Programa de Qualificação de Fornecedores, e também o PDF, que também é uma ferramenta que trabalha a indústria para colocá-la em melhores condições para fornecer para as grandes empresas. Então é um setor que está bastante atuante, investe muito em inovação. Esta feira, por exemplo, eles trazem para aqui praticamente cinco setores industriais e estão trabalhando juntos, unidos, em prol de uma indústria ainda mais competitiva aqui no estado do Espírito Santo. Estão de parabéns. Eu acredito que esse é o caminho que a indústria capixaba tem que seguir. E com tantos investimentos, com tantas indústrias se instalando no Espírito Santo, O senhor acredita que nós temos que os capixabas estão aptos? Tem mão de obra qualificada para poder atender cada uma delas? Aqui no estado do Espírito Santo, nós estamos com um plano de qualificação profissional para trabalhar realmente a demanda faltante do estado do Espírito Santo. Outro trabalho importante que nós estamos fazendo aqui é trabalhar a mão de obra que está, no caso, escassa, principalmente para os segmentos que vêm se instalar no estado do Espírito Santo. E aí, gostaram da feira? Realmente este ano a feira aumentou o seu tamanho e também, claro, aumenta as oportunidades de emprego e de negócios. Então, você que está em casa, que está pensando ainda no curso, se decida por essa área que cresce cada vez mais no Espírito Santo.